Olá meus amigos e minhas amigas, vamos agora ver alguma coisa aqui na minha horta, gente. Aqui a cozinha está um pouco parada no Robos do Zé, porque a gente está se atualizando, acabou de viajar e a gente está se organizando, mas daqui um dia a gente vai por bastante receita aí, vamos lá, a gente sabe algumas receitas, tem uns colegas que tem muita receita, tem um monte de receita boa, gente, legal, ok, e como é que diz, e aqui hoje a gente vai mostrar mais aqui algumas coisinhas para vocês, vamos plantar coentro hoje também, vou ensinar como é que planta coentro, está quase escurecendo, mas vai dar tempo, vou mostrar aqui algumas coisinhas, vamos lá, olha só, primeiramente eu quero mostrar para vocês, está com poucos dias, que eu poldei aqui, gente, aquele hortelão, olha só, poldei, coloquei mais adubo, olha como está saindo bonito, gente, isso aqui é o cuidar, isso aqui, gente, é um pé de bálsamo, aqui tem um pé de, um pezinho aqui de, aqui de maracujá nascendo aqui, não sei para onde é que eu vou pôr esse pé de maracujá, aqui está a minha cebolinha, plantei ali algumas alfaces, aquela alface que tinha aqui no carrinho de mão, elas estão nascendo um bom, então, olha, tudo isso aqui é alface pequenininha, eu já tirei algumas, plantei tudo ali, olha, umas grandonas, aqui, olha, aqui eu vou plantar coentro, gente, eu não tenho mais um adubo que eu tinha de, como é que diz, chamasse, é adubo de, onde fica aqueles capim, naquela chaca aqui junto, um monte de capim seca por baixo, eu tinha um adubo desse, é que acabou, aqui a minha cebolinha, essa aqui foi meu filho que plantou, eu fui na feira, comprei cebolinha, olha só que linda, gente, que está, isso aqui está com o mesmo que ele plantou, é assim, cebolinha, gente, você tem que, você está mudando, por acaso, a cebolinha aqui, que nem eu falei, ela começou a fiar muito, fiar muito, você tem que plantar em outro lugar, porque ela vai afinar, olha, olha o monte de folha que tem ali, é porque está novinha, agora, gente, mandar, a minha esposa conseguiu com a amiga dela, uma cebola, aqui é cebola mesmo, olha, guarda o seu de um dedo, gente, essa aqui é muito grossa, as folhas, olha só, vamos ver se vai ficar bonitona aqui, se ficar depois eu mostro para vocês, o coentro, gente, é muito fácil, eu peguei aqui um pilão, de pilar alho, sabe, e como é que diz, e eu tanto planto a semente inteira, mas o rapaz falou lá onde vendeu, que temos que pisar ela para partir as bandinhas, cada carocinha tem quatro sementes, aqui esse pé de salsinha, gente, olha, eu comprei na casa onde vende plantas, e ele desenvolveu, esse aqui é o salsão, vocês já viram, olha aqui, eu estou marrando aqui um varal, esse varal, aqui eu plantei um pé de chuchu, e ele subiu na cana ali, subiu na cana, ok, e eu vou para ele subir aqui, gente, para ele passar aqui por cima, e lá para casa, que é o chuchu assim, ele vai caminhando, olha, isso aqui, ele vai caminhando aqui, ele vai caminhando aqui, e ele vai brotando aí, cada galho, olha o monte que tem aí, olha, o celular escureceu, olha o monte que tem ali, entendeu, aqui, gente, aqui, como eu falei nos vídeos atrás, o açafrão, ele está murchando, ele vai amarelar, quando ele secar, é que ele está pronto de colher, ele está todo secando, quando secar as folhas, está pronto de colher, olha só, aqui, gente, olha só, olha aqui o chuchu aqui, olha, chuchu aqui, ele vai trepando, ele vai seguindo, olha ali, ele vai seguindo ali, e vai brotando chuchu, olha ali, um montão, chuchu dá demais, aqui nós temos aqui o pé de mamão, vocês viram, vocês viram outro dia aí, como é que está, esse aqui é o pé de capemba, gente, isso aqui é muito bom para fazer chá, ali as minhas galinhas, gente, aqui, olha, ali as minhas galinhas já estão subindo para dormir, aqui é um galinho que está surgindo aí, olha, é uma mistura de índia com caipira, olha, a galinha me vê aqui, ela sai correndo, porque ela acha que eu estou trazendo couve para elas aí, olha, olha, já correram, quando elas me veem, ela já pensa que é couve, olha, elas gostam muito, olha, olha só, olha o desespero dela aí, o couve, olha, 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 chega a pula em cima aí, olha, 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 sai correndo aí, estou só com quatro galinhas, gente, morreram umas galinhas aí, eu não sei, apareceu morto, não sei se foi bicho que é todo um galinheiro, eu ponho tela tudinho aqui, eu ponho tela, é todo cercado com tela, mas eu estou com medo aqui, apareceu aqui um gambá, aqui outro dia, e apareceu três galinhas mortas, de uma hora para outra, não sei se foi ele que entrou aqui dentro, matou, não sei se ele passa por essa estela aqui, olha, se alguém soubesse eles passam, aqui é uns seis centímetros de uma para a outra, aqui dá mais, olha, essa daqui dá, ó, dá mais, ó, aqui é o meu guaco que está subindo para cá, eu vou ter que cortar, olha como está bonito, aqui, ó, vou ter que cortar tudo isso aqui, para não fazer só uma pausa para as galinhas, vou paudar aqui, ó, vou paudar um pouco ele hoje, tá bom, vamos lá para plantar os coentos, a minha mãe me ensinou a plantar coentos assim, ó, você fazia aqui, ó, uma vala, e eu colocava coentos dentro, ok, outra vala aqui, ó, com vinte centímetros, ó, uma valinha, e outra valinha assim, ó, e plantava, por que? Ela falava assim, quando o coentos nascer, você arranca toda uma vala, e já planta a outra, arranca uma, e já planta a outra, quando terminar a outra vala, essa aqui, a terceira fala aqui, já está prontinho para colher, é legal, mas eu gosto, eu gosto de plantar assim, ó, eu vou, vou pegar aqui todinha aqui, ó, certo, eu faço, eu planei todinha aqui, faço isso aqui, ó, planei todinha aqui, ó, deixo bem planinha aqui, rápido, ó, planei todinha aqui, ó, e legal, então aqui é o que que eu faço, ó, aqui, ó, eu pego coentos agora, e vou macetar aqui, ó, até, não é para machucar tudo não, gente, é só para abrir embanda, entendeu, abrir embanda, abrir embanda para nascer melhor, viu, ali é o canteiro que eu preparei, né, nesse canteiro aqui, eu fiz uma valinha, ó, e eu vou fazer assim, ó, ó, vou encher essa valinha aqui, ó, para ver se vai nascer legal, tem bastante coentos, então vou arriscar aqui, ó, uma valinha igual, a mãe me ensinou desde garotinho, isso aqui, gente, eu aprendi, agora aqui, gente, não pode pôr terra aqui por acaso, aqui, ó, se você pegar e pôr terra grossa, aí não vai nascer, isso aqui você tem que peneirar, peneirar terra, para nascer terrinha peneirada e bem ralinha. Olha só, galinha cantando, sinal de ovos daqui um dia, agora aqui, ó, eu gosto de, eu gosto de plantar assim, ó, eu pego aqui, ó, macetei, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, eu vou plantar assim, ó, porque assim nasce mais, ó, e assim nasce todinho, ó, até depois eu vou arrancando pelo meio, sabe? Agora aqui, ó, depois que eu ponho toda a sementinha aqui, ó, eu tiro os caroços maiores, para não atrapalhar, ó, esses carocinhos, eu vou tirar tudo, não pode ficar nem um carocinho, senão, ó, senão, aonde pegar numa, ó, ó, então, para, para nascer legal, gente, esse aqui é o segredo, ó, você pega e peneira por cima aqui, ó, peneira terra aqui, ó, aqui também, ó, aqui eu peguei, ó, peneira terra por cima, ó, da valinha, ok? Aqui, ó, cobri completamente, ó, certo? Então é assim, gente, aqui, durante o dia, eu trabalho para o canal Zé Maria Lima, quando chega a tarde, gente, a escuridência, quando eu tenho tempo, eu vou trabalhar para o canal Robson do Zé, agora eu já amarrei ali, vou esticar o varal, mas antes de eu esticar o varal, gente, eu vou poudar esses guacos, porque, ó, ele já está subindo aqui, ó, na, subindo aqui na amora, então eles vão matar a amora, ó, ok, então não pode estar um pouco escuro já, então eu vou começar lá por dentro, gente, ó, lá por dentro, que está aqui, está aqui contra a claridade, ó, quando está, olha, olha, então aqui, ó, legal, Eu vou subir ali, ó, e vou catar as amorinhas ali, veja se eu acho as amorinhas, para nós ver. Olha só aqui, ó, catei as amorinhas, tem mais lá, mas senão vai escurecer e eu não terminar a minha pouda aqui do guaco. Olha só, estou poudando, gente, é bonitinho. Que pena, né, o negócio, isso aqui é remédio, mas eu tenho que organizar aqui, senão o quinto é pequeno. Olha só aqui, ó, ele está subindo em cima da tela aqui, ó, não pode, ó, senão eu faço uma parada para as galinhas, ó, vai lá, vai ali para a antena já, ó, e vai para o vizinho, ó, está indo lá para o vizinho, ó, subindo na cara lá. Então eu tenho que tirar isso aqui tudinho, gente, não tem jeito. Olha só, eu sei que dá dó, né, um guaco tão bonito, isso aqui dava um monte de remédio, gente. Olha só, mas eu tinha que tirar para dar sol para as galinhas, aqui está muito assombreado, ok, então eu tive que tirar e uma que ele ia para a casa do vizinho, isso aqui cresce demais. E foi só uma galinha que eu plantei, gente, então é muito bom, olha, olha como cresce rápido. Olha, ela está indo lá para casa lá, ó, olha, muito rápido mesmo. Então eu tenho que poldar para ele crescer aqui devagarinho. Olha só o monte que deu, está um pouco já escuro. Agora eu vou puxar lá para dentro do galinheiro para elas ficarem brincando lá, elas gostam. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Temos que organizar aqui esse pequeno espaço. Espero que Deus abençoe aí com terreno maior, um dia, com sítio, alguma coisa. Estou pesquisando para isso, gente. Deus possa abençoar. Enquanto isso, vamos nos organizando aqui, plantando uma coisa, poldando, tá bom? Estou ficando por aqui. Espero que você goste. Aquele que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, está quase escuro. É assim, gente, como eu falei, de dia a gente está lá postando vídeo para o Zé Maria Lima e de noite aqui no Robos do Zé, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Fui.